Boa tarde, boa tarde, você que tá ligadinho aqui no Portal Litoral Norte, onde nós estamos. Que coisa linda, dia 17 de novembro. Aí, aí, Rê. Olá, sejam muito bem-vindos ao Portal Litoral Norte. Eu, Regiane de Camargo, e... E eu, galera, a Cristian Salles trazendo pra você mais um conteúdo, galera. E nós estamos chegando aqui, Praia do Lázaro. Vamos chegar, Rê. Que gostoso! Pra quem aí pensou que ia cair no temporal, né? Com o anúncio do Vendaval que ia vir. Que isso, que ia esfriar nada de esfriar. Porque aqui, galera, já contrapassa 34 graus e com sensação térmica de 41 graus. Tá pegando fogo o Portal Litoral Norte junto com a Praia do Lázaro, não tá não, Rê? É, galera, sensação de 40 graus? 40, mais de 40. Já tá com 41 registrando aí na tela. Dá uma olhadinha aí. Olha como que tá a praia, galera. Mentira! Sexta-feira passou a proclamação da República dia 15, 16. E estamos nesse dia 17, já verando o outro feriado. Que feriadão é esse, hein, Rê? Um atrás do outro. É a terra acabada lá, daí. Só falta você aqui, Rio Santos. Tá tranquila por enquanto. Tranquilassa. Você que tá esquentando os motores pra descer, desça com muita atenção. Ótima viagem pra vocês. Eu tenho certeza que você vai vir curtir esse paraíso. A Praia do Lázaro, galera, está no quilômetro 64, pertinho aqui da Praia da Mananduba. Primeira praia de acesso. Você passa no Mananduba, seguindo a Rio Santos. Você vai chegar no quilômetro 64. É bom demais estar aqui. Vamos descer, Rê? Bora lá, vamos ver com muita água? Vá, vamos que vamos, porque hoje eu vou mergulhar. Galera, hoje nós viemos pra curtir mesmo. Vamos sentar aqui. Vamos pedir um açaí que é delicioso. Um suco top com uma batata frita. E vamos encontrar um pessoal que tá aí, ó. Gostoso demais curtir aqui. Shopping na praia. Tudo de bom pra vocês. Maré um pouco alta, Rê. Onde tá a água aqui, ó? Só tá curtindo de montão. O clima tá gostoso aqui. A praia tá badalada. Tem bastante angulante. É sorvete. É diversão de montão. Espeitinho. E aí, Rê? Vamos pra esquerda ou pra direita? O que você acha? Vamos caminhar um pouquinho lá pra direita. Vamos. Pra quem não conhece, fica... Aqui, galera, à esquerda fica a Praia da Sununga. Caminho da Praia da Sununga. E direita, a caminho da Praia... Domingas Dias. Pra quem não conhece. E do lado esquerdo da Praia do Lázaro, nós temos uma infraestrutura ótima, galera. Tem banheiro, tem quiosque, porção de batata frita, tá na média de 35, 40 reais. É que, parada a outros lugares, tá um preço acessível até, né? Gostoso, né? E aqui tem diversão? Muita diversão. Tem banana boat, tem passeio de lancha. Tem tudo de bom pra você e ainda mais. Aluguel de stand-up e também aluguel de caiaque. É gostoso tá aqui, né, Rê? Olha a água como que tá. Aluguel de caiaque, passeio de lancha, banana boat. É tudo pra todo mundo aqui. Tem parceria, Rê. Diversas parcerias aqui. Se você é inscrito no canal Portal Litoral Norte, você pode ganhar uma banana boat. O passeio de banana boat. E ainda pode ganhar também. Passeio de lancha? Show de bola. Quem gosta, gosta, Rê. Rê, vamos pra direita ainda ou pra esquerda? Bora lá, bora lá. Vamos, a gente tem que encontrar um pessoal. Vamos lá. Olha lá, galera. Olha lá, pessoal. Pra quem não conhece a Casa do Lázaro, ela fica apenas 250 metros desse piscinão que é a Praia do Lázaro, paradisíaca, a Praia do Lázaro, muito famosa, conhecida por ser ideal pra idosos e crianças. A Casa do Lázaro, ela tem três suítes, ar-condicionado em todos os cômodos, piscina, churrasqueira, tudo muito pertinho desse paraíso. Tem três farmácias, duas farmácias ou três? Duas farmácias na Rio Santos, é isso? Três mercados, dois postos de gasolina, tem uma infraestrutura completa aí pertinho do centro também. E se você ainda não conhece esse lugar, ainda tem o Shopping Ribeira Mal que dá pra ir andando, galera, daqui a 15 minutinhos ou 20 minutinhos a pé? Fala aí, Rê. Ah, o Shopping Ribeira Mal depende do seu passo, né? Acho que uns 20 minutinhos. É verdade. Pra quem é gordinho assim que nem nós, né? Eu acho que uns 20 minutinhos. Dedurou que nós somos gordinhos. O que é isso? Tá na hora de malhar. Pra quem não conhece, nós estamos aí trazendo conteúdos pra você. E a semana passada eu tava de manhã aqui, Rê, gravando o pessoal, fazendo o Cooper. Top, não é, Rê? Eita, delícia, hein, pessoal? Começar o Cooper, Rê? Bora pra cá, porque aqui o esporte é de montão. Terça-feira de manhã tem ginástica, 7 horas da manhã. Rê, você vai acordar pra ginástica? Fala aí. Não sei, não sei. Vamos que vamos, Rê. Vamos começar terça-feira de manhã a fazer. Ó, o pessoal da lancha ali chegando, Rê. E é o nosso parceiro mesmo, Rê. Olha lá. Dá uma olhada. É, o pessoal tá brincando aqui. Olha que bacana as crianças ali se divertindo. Eita, criançada tranquila aqui. Papai e mamãe só ficam observando de longe, pessoal. Porque a Praia do Lázaro é super tranquila. E aí, galera? Tá gostando daqui? É top ou não é? Você que tá pensando em fazer as suas férias diferenciadas é na Praia do Lázaro. Uma praia tranquila. Praia do Lázaro, tranquila. Quase não tem onda. Olha que piscina gigante, pessoal. Aqui você vê tartaruguinhas, peixinhos e tem até golfinhos no verão. Tem vídeo aí no canal de golfinhos, hein? Poxa, semana passada, Rê. Colocamos um short com o pessoal na lancha vendo o golfinho pulando aqui e saindo do Lázaro. Top ou não é? Uau, incrível. É lindo demais, pessoal. Nossa, é emocionante. É emocionante. No dia que eu vi, eu até chorei. Que gostoso. E se você ainda não viu, ir pra cá, dá uma olhada depois dessa marolinha aqui. Olha lá. Tem vovô. Tem vovô na água, Rê. Tem as crianças. Tem bebê. Porque não tem onda. Pode confirmar ali, ó, galera, ó. A moça ali, ajoelhada com a nenenzinha ali, ó. Não é gostoso? Você não fica pulando, Rê. Essa... Esse mar aqui é tranquilo, de verdade. São as águas do Lázaro, pessoal. Quem conhece aqui se encanta. A Sununga, ela fica do lado esquerdo, lá depois daquela montanha ali. A Sununga, ela é conhecida por ter a famosa gruta que chora e ser a capital do esqui-bórdio, pessoal. Então, se você ainda não conhece essa praia, você pode vir pra cá, porque você não vai se arrepender. E nós temos uma casa de locação no telefone, você pode agora anotar pra fazer a sua reserva. Caraca aí, 12991391915. É o WhatsApp mais procurado, o WhatsApp da tranquilidade, do conforto e segurança pra você fazer uma locação. E tenho certeza que você não vai cair em golpe, porque a gente aqui dá dicas pra você não cair em golpe. É verdade. Então, fica ligadinho aí, porque... Tem vídeo de golpe também aí no canal, viu? A alta temporada tá aí, galera. E muita gente tá querendo pegar o seu dinheiro, então segura seu bolso. Nós somos os únicos anfitrões da Casa do Lázaro, do Portal Litoral Norte. Fica ligadinho aí que a gente vai falar de promoção agora. Bora! Promoção, alugou a Casa do Lázaro. Você ainda pode contar com o tempo. Se tiver chovendo, estragar o seu passeio, você ganha o replay, o valor do contrato, você paga somente 50% e traz todo mundo de volta. É só a Casa do Lázaro, vê? E também tem mais. Indicando 10 reservas. 12 não, 10. 10 reservas. Você ganha um incrível final de semana na Casa do Lázaro. Casa com piscina e churrasqueira, hein, pessoal? Show de bola! Chique demais! Indica! Começa a indicar! Anota o WhatsApp e procura a gente. Tenho certeza. Tá na tela aí. Você não vai se arrepender. Galera, estamos aqui finalizando o que eu e a Rê agora. Vamos curtir! Tá muito quente, Rê. Tá delicioso, Rê. Fala aí. Maravilhosa, perdoada, pessoal. E aproveita que a Rio Santos tá tranquila, hein? Vem que vem. Você tá aí no sofá? Vem que vem, tá um calorão. Olha, vem sempre estar aqui. E a dor de cotovela, galera, Rê. Tinha a pessoa torcendo. Ah, vai chover mesmo, vai chover. Choveu nada! Ei, invejoso, sai daqui! Porque aqui foi bom demais receber todo mundo. Porque, ó, sem vocês aqui, a praia fica vazia, fica chata. É bom demais ter todo mundo aqui com a gente. Top! Vem pra cá, vem. A gente tá te esperando. Deus abençoe, Rê. Vamos dar um tchau! Beijo, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera! Tchau! Uh! Top! Tchau! 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 Tchau!